Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã, dado dia 8 de sete de 2024, o vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está o link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, sempre abertas na aba Comunidade do YouTube, no Instagram do canal e as posições ali no final de cada vídeo dos ativos que estão no portfólio. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento ou forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, um volume ok para uma sexta-feira. Acontecimentos, a gente tem a Zemp convocando, na verdade, um badala convocando, uma Assembleia Geral extraordinária para aumento de capital privado, o que significa dizer que quem tem direito a isso são os acionistas, através de direito à subscrição. Com, no mínimo, 270 milhões de reais a serem captados, máximo podendo chegar a 450 nos 3,42. Aqui, nos 3,42 por ação, já definido o preço. Aqui, muita gente diz, ah, não sei o quê, diluição. Diluição não faz qualquer sentido, o conceito ali de diluição. Você não decidindo participar disso daqui, que é o meu caso, que não tem interesse em participar, já tem uma posição composta de tamanho considerável, e o preço, o último preço pago muito próximo dos 3,42, você passa a ter um pedaço menor de uma operação que tem mais caixa, no caso, mais capital, possibilidade de investimento. Então, assim, é como ter um pedaço menor de um bolo maior, não faz nenhum sentido a discussão ali toda de diluição. Mais do que isso daqui vem para, justamente, azeitar a possível compra de operações como Starbucks e Subway, possivelmente outras, aqui no Brasil, que já entram ali com uma operação montada. Então, já entram gerando EBITDA, o que reduz violentamente a alavancagem para uma compra dessa, supondo que seja feita de forma positiva. Eu não vejo por que não seria. E isso daqui deve cobrir, justamente, aquele período em que a gente está azeitando ali a operação, e botando para rodar, e fazendo, efetivamente, elas se tornarem lucrativas novamente. Então, vejo como muito positivo o movimento, casado ali com a expansão mais agressiva, que é uma diretriz que o Mubadala colocou desde assumir o controle da Zemp. Refinarias privadas aqui no Brasil ameaçando a entrar na justiça pelos preços definidos pela Petrobras. Os reajustes ali de preços estão sendo feitos de acordo com a nova política de preços da Petrobras, que claramente têm usado a forma vaga de definição dos preços ali, para justamente poder segurar os preços mais baixos, e aí isso tem afetado as refinarias privadas aqui no Brasil. O Cade investigando a Gol e a Latam por combinação de preços, e o mesmo Cade aprovando a fusão entre 3R, Petroleum e Enalta. O novo presidente do Irã, e aqui parece que não tem muita relevância, mas acho que tem bastante, estou esperando ali justamente a leitura disso, de fontes de informação que eu tenho e tal, para poder fazer uma avaliação mais aprofundada aqui, mas o novo presidente do Irã tem traços ali reformistas, não é fundamentalista quanto, como o Ali Rahmanei, o Supreme Leader, o líder supremo, e pode dar algum nível de mudança na dinâmica de forma positiva, de forma, não acho que vai gerar reintegração com o Oeste, mas é algo ali que pelo menos leva o Irã numa direção menos agressiva. Aparentemente ele foi colocado na cédula de voto lá, muito para tentar estimular a população a comparecer nas urnas, e você tem justamente um efeito que eu imagino que o Ali Rahmanei não esperava, que é de não só chamou a população para as urnas, mas ele acabou sendo eleito presidente do Irã. Obviamente deve-se levar em consideração que quem manda lá é, em geral, na parte efetiva, quem tem em mando ali é o Supreme Leader, o líder supremo, que é justamente a entidade vinculada à religião, que é justamente o Ali Rahmanei, e isso não vai mudar no curtíssimo prazo, mas se você ter algum nível de inserção ali de alguém em altos escalões do governo, com algum nível de pensamento mais moderado, acaba sendo bem positivo quando a gente pensa em geopolítica médio e longo prazo. Vocês podem notar que eu não falo da eleição no UK, na Inglaterra, porque a relevância é mínima, não falo da eleição na França, que tem algum nível de relevância pela vitória ali da parte do Melanchon, da parte mais de esquerda, mas volto a reforçar, o efeito que esses dois casos têm, o da França um pouco mais, porque acaba puxando, mostrando algum nível de resistência à extrema-direita, mas esses dois casos não se comparam, na minha visão, à eleição ali de um mais moderado como presidente do Irã, que essa parte sim, essa eleição sim, é muito, muito, muito relevante no que tem a geopolítica. Hoje a gente tem live, então eu imagino que eu deva ter bastante informação com relação a essa eleição, a partir do momento que eu chegar aí no final do dia, tem bastante coisa para absorver, eu imagino que já deva ter relatórios, mas relatórios justamente de qual é a relevância efetiva disso para o futuro político do Irã, para o futuro geopolítico do Irã, para a possível alteração da forma como eles tratam, especificamente sexo feminino, mulheres, de modo que eu acho que a aproximação do Oeste, o presidente ali do Irã já falou, inclusive, desculpa até me alongar aqui, mas acho que é relevante. O presidente do Irã já falou, inclusive, de ter interesse em reatar, reatar não, reconversar o tratado nuclear que o Trump encerrou e que visava segurar a conquista do Irã de arma nuclear, então assim, acho que essa daí com certeza é a parte mais relevante dos movimentos geopolíticos que eu vejo hoje em dia, nesse momento acontecendo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casas Bahia, XP, Edux, Zemp, Neogrid, Multi, Antiga Multilaser, Moble, Lojas Renner, Guararapes, Cogna, Minerva e Alpagatas. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live hoje às 8 da noite, às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão! Tchau!